Bem meninas, uma das unhas mais reproduzidas dos últimos meses é essa tendência que veio para ficar, que são as unhas multicoloridas. E aproveitando a deixa, e já também aproveitando ao mês outubro, trouxe uma inspiração rosa super fofa do wig Unhas Belas, que além de ser super fáceis de fazer, vai combinar para qualquer ocasião. Curiosas para ver como ficou a minha versão dessas unhas? Então, bora assistir ao vídeo! Meninas, para o primeiro passo aqui para fazer essa new art, foi passada em uma camada de base incolor, e eu usei aqui a base incolor que tenho usado há bastante tempo, que é da La Femme, que contém vitaminas. Agora, com o esmalte Maria, da Vult, que é esse rosa super lindo, eu irei passar nos dedos indicador, mindinho e polegar. Já para o dedo anelar, eu vou passar o esmalte Amor Secreto, que é um rosa mais suave, que também é da Vult. E para o dedo médio, vou usar o esmalte de efeito areia líquida aqui, que é o Selfie da Novo Toque. Agora, meninas, é só passar a segunda camada de todos os esmaltes. Bom, meninas, para o dedo anelar, tem a aplicação desses strass, que é super fácil encontrar em sites aí que vendem produtos para as unhas, como por exemplo, esse aqui, eu comprei no site eBay. Para a aplicação desses strass, meninas, é super fácil. Como vocês podem observar, com a ajuda de uma pinça para as sobrancelhas, vou aplicando aí um a um desses strass e também com uma gotinha de cola de base, na verdade, incolor. Porém, se vocês tiverem cola para unhas postiça, só pingar um pouquinho dela, um pinguinho dela, que já ajudará, então, a durar um pouco mais nas unhas os strass. E aí está, meninas, a nossa inspiração prontinha. Olha como fica super delicada. E você também vai poder fazer a combinação de cores que você quiser. Você poderá trocar as cores por variar nudes, azuis, verdes, aí fica a seu critério e a seu gosto. E agora, claro, que eu quero saber de vocês, meninas. Se gostaram da nossa inspiração de hoje, deixa aqui seu comentário. Vou amar saber a sua opinião. Bom, meninas, não esqueçam de avaliar esse vídeo por deixar o seu like. E se ainda não é inscrita no canal, fica aqui meu convite. Se inscreva e aproveite para ativar o sininho, porque assim você será notificada dos próximos vídeos. E, claro, fique à vontade de compartilhar mais essas sugestões para aquela sua amiga que ama também aí essa tendência aí de unhas multicoloridas. Bom, meninas, antes de ir, quero agradecer muito quem acompanhou até aqui. Desculpe, minha voz hoje não está das melhores, pois estou num resfriado muito forte. Mas, claro, que eu tinha que fazer esse vídeo, trazer essa inspiração para vocês. Então, muito obrigado quem acompanhou o vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho